Música Rarsoft é informática com interatividade Bom, e aqui você se comunica com a gente através da internet Acesse www.hstv.com.br No nosso site você pode assistir o programa, ouvir o nosso podcast, consultar a agenda de eventos Ler as notícias, interagir com a gente no mural e se cadastrar para concorrer aos prêmios do programa Divirta-se! Anderson, qual é o game da semana? Elton, hoje é o Trópico 3, é aquele jogo de estratégia onde a gente controla lá um país socialista Muito legal, vamos lá! Depois de uma grande decepção em Trópico 2, devido a uma modificação enorme na série Que culminou em uma experiência nada agradável, completamente diferente da de Trópico Agora, entretanto, Trópico 3 busca uma volta às origens Oferecendo a mesma proposta do jogo original Porém completamente remodelada Com uma experiência desenvolvida para a nova geração de consoles E para PCs mais potentes que os da época de Trópico Trópico 3 é o terceiro game da série que faz uma adaptação de um Sin City para Cuba pós-revolução Aqui você é El Presidente Uma clara alusão à alcunha do ex-presidente cubano Fidel Castro Chamado de El Comandante E deve decidir os rumos da sua nação Trópico, uma ilha caribenha no auge da Guerra Fria A primeira missão tem como objetivo levar a ilha à prosperidade Atraindo o capital gringo de uma empresa de alimentos enquanto embolsa um dinheiro por fora Na segunda, o jogador é expulso da ilha por um exército guerrilheiro liderado por seu irmão E ao chegar em uma nova ilha, vê que seus seguidores o acompanharam Resta ao governante dar uma vida digna ao povo gerando trabalho E explorando os recursos naturais da ilha O objetivo principal do jogo é conduzir a sua nação adiante Usando de várias artimanhas para agradar o povo E conter os ânimos das facções políticas da oposição Trópico 3 abre um mundo de possibilidades De administração do espaço urbano Controle político Influência na população Política externa Economia Nada acontece por acaso Tudo está ligado às ações do jogador Ele é um jogo no qual a preocupação não se restringe apenas em construir e evoluir a cidade Por isso não se pode definir um estilo atrópico Dizendo que ele é um simulador de cidades É muito mais do que isso É uma soma de vários estilos com algum tempero a mais Além de ser uma sátira bem humorada dos estereótipos Criados em torno de ditaduras de esquerda e de direita Você pode ser mão de ferro e controlar tudo e todos com opressão Ou pode cair nos braços do povo sendo populista E atendendo aos anseios da massa Basicamente o título foca na construção de cidades Que representam sua pequena república Na qual você pode utilizar de vários meios diferentes Para fazê-la prosperar e manter-se no poder Além disso, o modo campanha Possui missões com objetivos que fazem com que você Deva agir de modo diferente em cada uma delas Ter feito o tutorial é essencial para compreender o funcionamento do game Que é bastante único Como você tem a liberdade de governar da forma que achar melhor Cabe a você definir as suas prioridades Manter seus cidadãos felizes e gradualmente trabalhar no sentido do objetivo Ou irá partir direto para completar a sua missão E os habitantes que se virem para conseguir sobreviver da forma como conseguirem Mesmo com a seriedade da responsabilidade imposta A sensação irônica permeia toda a jogabilidade O que é bastante interessante Suas decisões, mesmo que legitimamente visando o bem-estar do seu país Podem ser sempre interpretadas de outra maneira Gerando algumas situações hilariantes Para tomar as decisões, você deve levar em consideração uma infinidade de fatores A felicidade dos cidadãos e as suas necessidades A economia de seu país A estabilidade social E vários outros aspectos Mas o mais interessante é a inserção de uma realidade política Que deve ser sempre observada para obter o máximo de sucesso possível Você também recebe uma espécie de mesada dos Estados Unidos ou da União Soviética Além disso, deve observar tanto os interesses destes países Quanto os das empresas estrangeiras e de seu próprio país Praticamente um malabarista Mas que ironicamente insere realismo em um game bastante caricato Este cenário reflete a dualidade existente durante a Guerra Fria E a posição delicada em que se encontravam países pequenos Com uma democracia instável Democracia, aliás, que você pode ajudar a consolidar Ou simplesmente atropelar Dependendo da forma de governo que você considera mais viável É isso aí, obrigado Anderson E para mais informações sobre os jogos que você assiste aqui no Rádio Soft Basta acessar o link de programação do site do programa Ayrton, vamos mandar aí um antivírus AVG Para o pessoal de casa Que é um sortudaço aí, hein? Bom, é uma sortuda É isso aí, o AVG vai para Ellen Fabiane Souza da Silva Que mora em São Paulo, capital E vê o Rádio Soft pela TV Aberta São Paulo Ela manda a seguinte mensagem Gostei muito do programa As dicas são ótimas Principalmente para pessoas leigas no que se refere à informática Valeu Ellen, levou aqui o antivírus AVG Muito obrigado pela sua participação Pessoal, espera aí O Rádio Soft já volta É rapidinho, hein?